e aí galera tudo bem nós somos upmoto.com.br isso aqui é o pils spike storm na versão vermelho fosco esse capacete existe também outras cores tá e na versão brilho tá galera o link para comprar vai estar na descrição do vídeo aí ou vocês podem acessar nosso site que é upmoto.com.br ou então entrar no nosso whatsapp aí 011 99806 7042 tá quem quiser vir ver ao vivo a gente tá na paulista 575 esquina com a brigadeiro no segundo andar sala 213 tá bom esse capacete tem fecho micrométrico o local para você guardar ele na moto aqui bavete trava de liseira na frente narigueira a corração dele é toda removível tá a viseira é de fácil troca aqui você pode trocar ela muito fácil é só soltar aqui tá bom e lembrando que a gente tem todas as peças de reposição para a linha pils tá pils e bf pils mirage pils spike pils é f21 urban todas as peças de reposição a gente gente tem se precisar a gente tem aí tá bom beleza galera segue a gente aí deixa um like abraço